Olá, meu nome é Rinaldo, eu estou aqui na Beco representando o projeto Saberes do Oceano, que é um projeto de extensão proposto pelo IFRN, coordenado pelo professor Miguel. O nosso projeto tem como iniciativa a conscientização oceânica, trazendo à tona a criação científica por parte dos alunos como forma de fixação de conteúdo. Se você quer saber mais acerca do projeto, vem aqui na Beco e participe com a gente. O que é isso?